A partir do nada surge eu, surge você Corremos por toda imensidão, temos todo o tempo que precisamos Descobrir quem sou eu, quem é você Faz toda a existência ter sentido Clarei a luz na escuridão, encontro você Lado a lado deixamos a solidão, com passos leves Pra onde vamos, temos consciência que existimos Mesmo quando não somos, ainda somos nós Nesse mundo o universo é minha casa Sei que existo, isso me basta Nesse mundo o universo é minha casa Sei que existo, isso me basta A partir do nada surge eu, surge você Corremos por toda imensidão, temos todo o tempo que precisamos Descobrir quem sou eu, quem é você Faz toda a existência ter sentido Clarei a luz na escuridão, encontro você Lado a lado deixamos a solidão, com passos leves Pra onde vamos, temos consciência que existimos Mesmo quando não somos, ainda somos nós Mesmo quando não somos, ainda somos nós Ainda somos nós Nesse mundo o universo é minha casa Sei que existo, isso me basta Nesse mundo o universo é minha casa Sei que existo, isso me basta Música Lilith Música 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 Tchau.